O Jóviso faz um bom tempo que não joga, né? O Jóviso chegou um pouco acima do peso, acima do percentual, então é muito risco a gente botar um Jóviso agora, nem que seja 45 minutos, 30 minutos, porque uma coisa é no treinamento, outra coisa é a intensidade do jogo. Então a gente está tendo essa precaução não só com os Jóviso, como com outros jogadores também que chegaram um pouco acima, para a gente não perder o jogador agora e sim ter aquela subida de degrau em degrau para a gente poder começar o campeonato com todo mundo 100%, mas pretendo eu no outro jogo da volta aqui do Conte Central, o Jóviso já participar algum tempo do jogo também, planejamento desse amistoso Conte Central, já vai ter jogador que só vai jogar 45 minutos, já estão cientes disso, acabando os 45 já ficam no intervalo e a gente trabalha com outros 45, por isso que eu estou levando 22 atletas, porque pretendo usar os dois times para ver também alguns jogadores que eu não conheço ainda atuar, principalmente alguns garotos da base também. E como eu falei para eles, amistoso fica para a torcida e para a imprensa divulgar amistoso, quem veste a camisa de um grande clube tem que encarar como fosse já valendo o brasileiro da Série D. Mas esse amistoso aproveitou sim para a gente já ver uma evolução tática daquilo que a gente quer para o campeonato. Importante, principalmente que nós vamos fazer dois amistosos seguidos no estádio onde a gente vai jogar os jogos nossos quando for tomando de campo aqui em Campina Grande. Importante, nesse amistoso dos dois da volta já vou ter uma evolução maior da parte física de alguns atletas, principalmente a dos jovens, você vê que eles vão trabalhar, nós vamos estar em Caruaru e os jogadores que vão ficar vão estar trabalhando. Então essa é a importância do planejamento, então a gente está dentro desse planejamento para quando começar o campeonato a gente ter todo mundo 100% para a gente começar bem a competição em rumo a esse acesso para a Série C. Aplausos